Viva irmãs e irmãos na fé! Estamos aqui na calçada portuguesa. A calçada portuguesa tem este problema. Estão a ver aqui este buraco. Estes buracos são muito perigosos. Soltam pedras. Agora reparem o que as pessoas de boa vontade fazem. Estão a ver aqui? As pessoas tiram as pedras que estão no meio do caminho e encostam-nas todas para que as pessoas não caiam. Isto são as boas ações que todo cristão pode fazer. Nós podemos fazer boas ações com toda a facilidade. E então as pessoas tiram as pedras e põem aqui para que não caiam. E é assim. Eu por acaso também gosto muito de fazer isto. Eu quando vou na calçada portuguesa, primeiro é um perigo. Estão a ver que esta calçada, uma pessoa que não saiba, que não consiga ver bem ou que vá distraída ou que não conheça os perigos da calçada, pode facilmente cair. E então aqui temos como o cristão deve fazer e pode fazer boas ações muito simples. Mas aquela boa ação muito simples, que pessoas anónimas fazem, pode salvar a vida de uma pessoa. Entendem? Quem sabe quem poderia tropezar naquela pedra, cair e ir embora, não é? E portanto um simples gesto de tirar uma pedra do caminho é algo que não tem preço. Só Deus sabe, não é? Só Deus sabe o que é que poderia ter acontecido se nós não tirássemos aquela pedra do caminho. E por isso é muito importante, extremamente importante, extremamente importante, irmãos e irmãs na fé, estarmos atentos ao caminho e vermos estas pequenas coisas onde podemos fazer boas ações. Boas ações, boas ações para o próximo. Isto é que é o amar o próximo como a nós próprios, não é? Muito importante. Por acaso eu estava a ver se andava, se via mais alguma pedrinha, mas não. Foi só aquelas mesmo que saíram dali e as pessoas juntaram-nas ali. Mas normalmente costuma-se encontrar mais, assim, nos cantinhos. Nos cantinhos há sempre pedrinhas que as pessoas de bem, que as pessoas de boa fé, as pessoas que temem o Senhor, as pessoas que amam o Senhor vão tirando. E é tudo. Glória é a do Senhor.